Boas pessoal, hoje estou aqui para mais um vídeo, estou aqui para um vídeo de Euro Truck, como vocês podem ver, estou neste momento na Itália, na Nova Itália, não é? Aqui, e vamos continuar com o nosso acerto de explorar o Promotos, pedimos explorar aqui esta porra toda, mas não vai acontecer. Há algumas das cidades que estão marcadas, é porque, como eu já tenho vindo a dizer, em alguns vídeos, eu já tive o TSM instalado e estas cidades existiam, logo, talvez marcam como eu já cá tive, mas eu nunca cá tive, ok? Era isso. Agora, o mapa é sempre bugado, como sempre. Nós estamos aqui, não é? E, para quem não sabe, Itália é muito Clown Fiesta, ok? Em termos de estradas, e acho que essa parte está bem representada no DLC, portanto, já, vai ser isso que nós vamos passar aqui por esta parte, não é? Algumas destas partes nós já conhecíamos anteriormente, aqui, nós vamos passar aqui por Triestre, ainda não sei bem como, e depois iremos para aqui, e depois iremos sim aqui terminar em Zagreb ou Cacete, porque esta parte aqui é a parte que nós já conhecemos, não é? Portanto, não existe muito ponto em virmos por aqui. Muito provavelmente também este vídeo vai ser, esta porra é tão complexa que eu nem sequer sei onde é que vou meter o porra do ponto. Pode ser aqui. Mas assim não dá para ver esta parte. Será que... Se eu fizer assim... Pode ser? Eu não percebo, mas ok, assim está bom. Depois aqui abaixo, quero vir aqui, buscar este pontinho, nem é preciso dar a volta assim, calma lá. Pode depois passar por aqui, certo. Muito bem. E depois aqui está bom, porque aqui a gente depois acaba, não é? Não há aqui muito mais nada para fazer. Podemos vir aqui, mas isto já deve ser suficiente para descobrir a cidade. Portanto, é isso nós vamos fazer. E depois, provavelmente nos próximos dois vídeos, ou um, não sei, dependendo, provavelmente dois, vamos ver esta parte aqui, não é? E vai ficar tudo bonitinho. E tal como fiz na França, eu não vou dar a muito foco, porque... Sinceramente, a minha parte dos youtubers que fazem zero track, provavelmente é o que está a fazer agora, e tal, e portanto não vale a pena estar a... Estar a... Massacrar mais com esta parte. Portanto, vocês já devem ter mais ou menos a noção do que é que está para ali. Eu ainda não... Eu vi ainda muito, muito pouco, não é? Não faço a mínima ideia do que é que me espera aqui. Mas como eu tenho estado um bocado sem... Sem nada para jogar, decidi... Comprar DLC da Itálvia, continuar a fazer os vídeos desta série, ver se há a cabo, não é? Portanto, vamos começar a conduzir, já são... Já passa quase 3 minutos desde o início do vídeo. E pronto, eles agora dissonaram estas mariquices das portas que abrem, não é? O que é que uma pessoa pode fazer? Ops. Yeah, by the way, eu uso telé por tempo quando vim para aqui, portanto... Eu não sei exatamente o caminho, certo? Espero que não fiquem muito chateados. As novas chatinhas do Minimapa são um pouco irritantes, porquê? Porque não são tão explícitas como as outras, e como aparecem muitas mais vezes, acabam por ser um pouco irritantes. Eu acho que já disse isto no último vídeo desta série, quando fui até à Islândia. Mas, pronto, é o que nós temos, não é? Também, eu não sei o que é que estou a transportar, porque é que sempre a carga me dá mais jeito, mas eu estou a tentar encontrar o botão, mas eu já não jogo isto há tanto tempo que eu nem sei. Não é aqui, qual é que era o F5, acho eu. F5? Não, não é o F5, é o F6. Estou a transportar. Ok, forquilhas. Estou a transportar forquilhas. Olha, olha, isto é uma boa coisa para transportar. Isto aqui parece-me que está bonitinho para esta zona aqui, não é? Isto, tecnicamente, já faz parte da Nova Itália, não é? A bovô linha foi, existia no Promotos, mas, portanto, foi alterado, não é? Uma das coisas que eu não gosto mesmo nada no sistema de estradas da Itália é que a sinalização é uma merda, é totalmente uma merda, porque eles podem nos dizer que nós temos 30 faixas para um lado, claro que 30 é um exagero, mas por exemplo podem nos dizer que nós temos tipo 2 ou 3 e na verdade temos 1 ou 2 dependendo dos casos, não é? Eu gostava de ver se encontra aqui algum sítio para vos mostrar, por exemplo, aqui nós temos tipo só uma seta, mas no entanto é apenas este lado que vai sair, ok? Não são os dois como deveria ser o normal, o esperado, estão a ver? Portanto, a sinalização aqui é um bocado merda, mas pronto, vamos chegar aqui à portagenzinha, não é porque Itália sem portagens não era Itália? Ah, só existe esta aqui com a ceninha? Ah, mas por acaso esta... What the fuck? Espera, eu bati a um lado? Não. Ok, é legítimo. Por acaso esta portagenzinha aqui é engraçada, faz lembrar uns certos sítios. Ih, pronto, e aqui vou-te mudar outra vez, não é? Penso eu. Isto é demasiado complexo para eu perceber, ainda por cima que está este caminhão estúpido à minha frente. Aqui por acaso as setas estavam bem, mas nem talvez é rar isso acontecer. Eu queria ver se consigo ultrapassar aqui pelo lado, mas eu penso que não dê sem me danificar. Sem me danificar em mim, pois, 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 pois. Acontece. Mas, mas vamos lá. Eu não tenho assim muita coisa para falar, aliás, eu não tenho sinceramente nada para falar, portanto, vamos ver o que é que a viagem nos leva. E pode ser que, pode ser que acabe por não fazer voiceover, mas devido. Sinceramente, devido muito. Novamente aqui, mais um caso de placas retardadas, como vocês podem ver. Não só uma seta para a frente, mas nós temos duas faixas. Mas, pronto, a Itália, a Itália é assim, é assim, tipo, em todos os, todos os, aspectos, sentidos, whatever. É um bocado pós-chato, mas uma pessoa tendo a lidar com isso. Eu penso que tenha de dormir, o que é algo que eu não queria muito fazer por dois motivos. Por primeiro está a chover e, não sei porque, eu já tinha saudades de jogar com o outro a chover, não é? Tipo, é outro, é tipo uma experiência diferente, não sei. E, por outro, depois se dormir muito provavelmente vai ficar ou da noite ou quase da noite. O que não era muito interessante para a nossa viagem. E eu não posso dormir duas vezes, porque se dormir duas vezes não chega lá a tempo. Mas, pronto, vou ter de acabar por dormir. Metade da viagem vai ter de ser de noite. Não há nada que se possa fazer. A única coisa que poderia fazer era tirar a simulação de fadiga, mas isso não teria muito, muita piada. Não é? Ok, alguém não sabe ver. Eu aqui tenho de virar à direita. Isto vai ser um bocado complicado, mas... As minhas skills são mais fichas, não é? Minhas skills não peste nas situações. Mais uma portagenzinha, muito interessante. Uma coisa que eu não percebo é porque é que, simplesmente, eles não metem a merda da portagem à saída da autostrada em vez de meter no meio da fucking autostrada. Porque assim... O que eu não gosto é porque nós assim temos de travar obrigatoriamente. E se fosse de outra maneira, nós não teríamos de travar. Apenas teríamos de travar se fôssemos a sair. Mas qualquer das maneiras aí já não iríamos a toda a velocidade, entendem? Portanto, isto assim é estúpido. É estúpido e é irritante porque, pá... Se a portagem tivesse... Eu não consigo apontar, acho eu. Já, eu não consigo apontar, mas... Se a portagem tivesse aqui nesta saída em vez de estar ali no meio da fucking autostrada e depois nós temos de voltar a... Temos aqui de voltar a nos meter na porra da autostrada. Aliás, temos de voltar a passar na portagem quando nem sequer saímos. Acaba por ser um bocado irritante, estão a ver? É por isso que eu não... Tipo, eu não me importo que existem portagens, mas... Pá, se querem meter a merda das portagens, então façam um sistema como deve ser, estou a entender? Não sei se na vida real é assim ou não, mas... Caso seja, é pá... Talvez até existam razões para ser. Imaginem que existem aqui, por exemplo, várias saídas. E, tipo, como é mais uma zona super urbana, não querem que as pessoas, tipo, de cá para se movimentarem, por exemplo, para o trabalho? Paguem portagem. E isso poderá ter sentido, mas... E, pronto, só que... No erotrack acaba por ser um bocado... Um bocado chato, não é? Esta parte aqui... É uma parte... Eu acho que isto aqui é tudo parte antiga, desde que nós fizemos outra intercessão lá em baixo. Penso eu. Não tenho a certeza. Mas, pronto, esta parte aqui é toda parte antiga. Eu não sei se as coisas já foram atualizadas. Por exemplo, não sei se esta parte aqui toda já foi atualizada. Para as novas cenas do DLC. Não tenho a certeza. Mas, já que estamos aqui, vamos aproveitar para... Para ver isso. Por aquela placa pareceu-me que sim, mas... Vamos ver, vamos ver... Acho que sim, acho que sim. O pessoal do ProMods raramente desiludo. Tenho a pena que elas demorem, tipo, mais de um ano para lançar novas versões na merda do mapa. Isso é que me agita um bocado, mas pronto. Aqui? Deste lado? Enfim... Aquela merda demorou muito tempo para abrir. E aí, eu estava a pensar que a cena rápida fosse do lado esquerdo. O que faz sentido. Não é? Mas... Uma pessoa engana-se. Uma pessoa engana-se. Em termos do... Vou aproveitar aqui para falar um pouco do X in the server. Já que é algo que... Já é um costume, quase, de falar nos vídeos de Hero Truck. Nós andamos para começar o mapa, mas... Começo sempre com o som de quando começo a gravar. Incrível. Mas... Os jogadores, novamente... Aqueles que supostamente não tinham dito que vinham... Acabaram por... Digamos... Cagar. E... Não é... Não é a palavra mais indicada. Porque eles não... Não o fizeram. Quer dizer... Não sei, mas... Acho que não o fizeram, mas... Simplesmente eles... Desleixaram-se. E... Perderam a vontade de jogar. E já não vêm... Já não vêm jogar. Como tal... Nós a equipa do X standard como muito... Muito inteligente que somos, não é? Ou... Entre aspas. Muito inteligente. Ahm... Decidimos que não fazia sentido abrir o server para... 3 ou 4 pessoas... Entrarem. Entretanto... Tentei comunicar com... Com o senhor Pedrias. Porque era ele que supostamente teria de trazer os jogadores. A dizer... De perguntar-lhe se não... Se não daria para... Começarmos o servidor com... Pouca gente. E depois... E depois... Pronto... Tentarmos arranjar gente entretanto. Por exemplo com o stream. Quer dizer... Foi com ele. Mas não é com que ele tivesse... Com que se eu o mandasse. Não é? Quer dizer... Não é esse aspecto. Ahm... Pronto... Basicamente para saber a opinião dele. E... O Eurotrack crashou. Não é? Noiço. Portanto... Ya... Eu vou tentar arranjar isto. Portanto... Eu não faço a mínima dúvida que aconteceu. Mas... Eu estive a experimentar... E... Já não voltei a crashar. Pelo menos até esta... Primeira parte daqui. Mas... É pá... É sempre engraçado com o jogo que crasha na nossa cara. Enquanto nós estamos a tentar gravar. Não sei porque isto acontece... Em quase todos os vídeos. Agora eu vou dar o Eurotrack. Não é? É um bocado irritante. Já começa a chatear um pouco. Mas... Ya... Eu estava a falar sobre... O assunto do mapa. E... Basicamente eu estava a tentar falar com... Com o senhor Poderias. Para ver se a gente conseguia... Para ver se... Pronto. Se seria ao menos uma boa ideia para começarmos o mapa. E tentarmos arranjar... Os jogadores no... No caminho. Ele... Entretanto nunca mais me respondeu. Não é? Não sei se ouviu. Se não ouviu. Mas... Entretanto nunca mais me respondeu. Pronto. Mas o que me interessa não é isso. É que basicamente nós... Vimos para começar o mapa. Mas... Já tínhamos tipo... Praticamente tudo pronto. Mas... Por enquanto... Melhor não vamos. Não é? Não é que eu também tivesse... Assim tipo extremamente interessado... No... No mapa. Mas... Mas acho... Acho que... Acho que não seria modo todo começarmos. Não é? Mas... Mas pronto. Não é? Isso não é nada que eu possa fazer. Esta parte aqui... Epá... Eu acho que... A mim parece-me estar... Parece-me que esta parte aqui está muito boa. Pelo menos... Epá... Acho que... Acho que não é muito comum de se ver... Tipo... Não era outra que estradas... Com montanhas dos dois lados. Acho que até é bastante raro. Pelo menos eu não costumo... Reparar muito nisso. Ah... Portanto... Já... Agora... E esta parte aqui... Eu não sei se... Eu não sei se... Se vou acabar por agraxar ou não. Não é? Pessoal... Digam-me quanto útil é aquela indicação ali. Quando uma pessoa já está mesmo em cima e não consegue quase mudar... É que... É que dizem que... Pá... Pronto... Cenas... Não... Eu não entendo. Ok pessoal... Simplesmente... Existem coisas que são... Para além da minha compreensão. Certo? Pá... Eu... Eu tento mas... Nem sempre dá. Nem sempre me é possível tal... Compreensão. Bem... Esta parte daqui... Como vocês podem ver para o mapa... Não dá para entender nada. Não dá para entender absolutamente nada. Eu não sei o que está a acontecer. Mas... Aposto que isto vai começar a ligar para cacete. Porque... Isto foi feito pelo mesmo gajo que fez Barcelona. E... Barcelona como vocês sabem... Deve ser tipo... Literalmente a cidade mais lagada do Eurotrack. Talvez... Não é a mais lagada. Deve ser das mais lagadas. De certeza. Portanto... Pronto... É... Vamos ver o que vai ser daqui. Eu já consigo notar os... Os... Drops. Já devem estar tipo abaixo dos 30. Eu não consigo muito bem identificar os FPS. Porque o mecran é de 144Hz. Portanto... Eu... Se tiver para aí a menos de 100... 100 em sentido... Já consigo notar que estou a perder FPS. Portanto... Ya... Tets... Tetset. Portanto... Eu não sei até que ponto... Estou a avagar. Porque eu não tenho nenhum contador de FPS. Mas... Acho que aqui nesta parte não estou a avagar muito. E por acaso o cenário aqui também é bem fixe. Não é? O cenário aqui é bem empurridinho. O cenário aqui é bem empurreiro. Mas pronto... Eu agora já estou aqui a chegar a... Triestre. Tem que ver se encontro... Tem que ver se encontro um local para... Para abastecer e para dormir. Não é? Porque... São duas coisas que estão em falta. E aparentemente por aqui vamos passar por cima da... Da cidade. Interessante. Ou seja... Como é que uma pessoa agora é... Para baixo da cidade? Porque... Ok... Tipo... Eu estou a andar por cima muito bem no descontra. Mas eu quero ir para baixo. Porque eu preciso dormir e meter combustível. E agora estou a ligar muito. Agora eu consigo notar que estou a ligar para cacete. Auto save. Ah ok... Aqui em baixo. Retunda. Ok... Tenho de ver o mapa. Tenho de dormir primeiro. O mapa demora sempre para cacete para ligar. Eu não sei porque é que a porra do mapa demora sempre tanto tempo para ligar. Não percebo. Ok... Posso dormir aqui? Acho eu. Acho que posso dormir aqui. Agora... Para ocupar combustível isso vai ser outra dificuldade. Para ocupar combustível. Aqui também não há. Quer dizer... Há aqui. Ok... Mas aqui há. Meu... Teria este é tão fucking grande e nem sequer ter uma bomba de combustível. Por amor de Deus. Ou seja... Provavelmente vou ter de comprar a merda da garagem. Só que eu não queria comprar a garagem. Um... O que é que eu posso fazer? Eu nunca sei que se eu não tenho combustível para chegar aqui. Só se eu for aqui e depois voltar para trás. Não... Mas isso vai ficar demasiado longo. Vou vir. Depois mais vou vir por aqui. Hum... Ok... Vamos ver até onde é que o combustível nos leva. Ou então eu posso chamar aqui a emergência. Isto vai mudar um pouco de combustível. Ao chamar a emergência. E posso usar... Espera... Mas está aqui! Mas porque é que esta merda não aparecia no mapa? What the fuck? Ok... Acho... Acho que é bom para mim então. Ok... No complaints, né? No complaints. Apenas não estava à espera porque... Pá... Se esta merda está aqui é porque que não aparece na merda do mapa? Existe necessidade? Eu acho que não existe necessidade para isto. Mas... Mas pronto. Bem, vamos vá. Bem, eu acho que está quase na altura de começar. O... Obrigado, Zé. Acho que está quase na altura de começar o... De começar a timelapse. Não é? Ah, é bem doeste. A cidade aqui não é do DLC da Itália. Apesar de estar na Itália. Ok. Esta cidade é do Promoris caso vocês não tenham... Conhecimento. Apesar de ser outro DLC da Itália existem coisas que estão em falha. Mas isso... Isso já seria de esperar. Porque... SCS... Às vezes parece que... Que é... Serviços mínimos. Agora para onde é que eu vou? Direita? Esquerda? Direita. Ok. Descobri uma agência de recrutamento. É mesmo isto que eu queria neste momento. Mas bem, eu vou... Vou terminar... Eu não sei o que é que se passa com as setas nesta parte. Não faço-se a mínima. Eu vou terminar... Vou terminar a parte... Comentada por aqui. Já passei aquela porra. Espero que vocês tenham gostado... Deste vídeo. Espero que continuem a ver. Não é? Pronto. Porque... A suposta parte que é do Promodges. Mais vem a seguir. Não... Não é exatamente agora. Portanto... Yeah. Estou aqui pelo Promodges. É bem que continuem a ver. Anyway. Eu vou... Parar aqui para dormir. E vou... Vou entrar no modo time-lapse. Espero que tenham gostado. Espero que gostem. E até mais. Fui. Tchau! Tchau! Tchau. 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 Tchau.